Demonstração mais leve, o meu som não ouve Joias na minha pele, vários me consomem Nossa cola me calha, sério, milhares de falhas Queimando fogo na palha, só Paris e Londres De marés e ciclone Sempre de rajada com a ramba Nunca quando me liga eu vou tá de cara Jogo asfalto na terra, molha Quero uma Lambo na sala de casa Sempre de rajada com a ramba Nunca quando me liga eu vou tá de cara Jogo asfalto na terra, molha Quero uma Lambo na sala de casa Quero uma Lambo, um benço Se joga nesse banco, meu bem Só paco de grana pra bebe Passou tirando em vocês Na Lambo, ela lambe, nele o beat Na bag só tem artigo de grife É o slime mesmo, eu li o beat Na meu bag só tem artigo de grife Matei todas as suas manos nesse carro Na saída tinha sangue pra caralho Mesmo assim ainda parei pra dar um close E eu joguei fora todas as cartas de baralho Eu resgatei todas elas essa noite Coloquei tudo num prato amassado E adivinha o que que houve? Hoje eu carrego essa badge Quero uma Lambo, um benço Se joga nesse banco, meu bem Só paco de grana pra bebe Passou tirando em vocês Na Lambo, ela lambe, nele o beat Na bag só tem artigo de grife É o slime mesmo, eu li o beat Fiquei a mistração mais leve O meu som não ouve Joias na minha pele Vários me consomem Nossa cola migalhas Milhares de falhas Queimando fogo na palha Só Paris e Londres De maré de ciclone Sempre de rajada com a ramba Nunca quando me ligar Eu vou tá de cara Jogo asfalto na terra molha Quero uma Lambo Na sala de casa Trato de casa Número Trato de casa